Já estamos de volta para o último bloco do Hora Geral. Vamos fazer esse bloco direto para que a gente possa conversar e explorar um pouco mais o nosso convidado de hoje, o Fernando de Maria. Você gostou de explorar, Fernando? Explorar, eu fermo. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Bom, recebê-lo aqui. Eu digo explorar no bom sentido porque você é um amigo, antes de mais nada. Obrigado. Um professor universitário respeitado dentro da universidade. Uma pessoa que sabe fazer uma leitura expressiva das pesquisas, não só a tabulação, como elaborar as pesquisas. E isso, se me desculpe, tem que ser até um cientista para tentar ler os números. E você faz parte de uma equipe de um dos jornais respeitados da nossa região, que é o Boc News, tendo ainda o nosso amigo Humberto Chalub e o Jairo Sérgio, que é composto por esta tripse aliança que é o Fernando de Maria. É isso. Não, mas eu estou falando sério. Por exemplo, muitas das pesquisas que o Boc News acabava por fazer, próxima da eleição, eu não conheço alguma que vocês não tenham errado. Ou seja, isso no meu entendimento é a seriedade ao apresentar no público, no veículo de comunicação, uma pesquisa que, de fato, mostra a realidade da população. Dá trabalho fazer uma pesquisa, Fernando? Obrigado pela participação. Obrigado, Douglas. Bom dia, bom dia aos telespectadores. Dá trabalho, Douglas, porque você tem toda uma metodologia. Existe conosco, existe muitas vezes nas pesquisas eleitorais realizadas no ano passado, ou em as outras também, até por questão obrigatória, você tem uma estatística que ele faz os cálculos de quantas pesquisas. Existe toda uma metodologia, não é algo tão chutômetro, existe um caráter científico. Em cima disso, as pesquisas são feitas na rua, não por telefone, quer dizer, alguns institutos optam por telefone, nós optamos na rua, por isso demora um pouco mais. Mas na rua você percebe muito mais o contato especificamente com a população e você tenta ter um feedback maior nesse sentido. Demora mais ter as intempéries, como o tempo, por exemplo, a chuva, mas, enfim, o resultado é um resultado melhor nesse sentido. Agora, Demaria, é interessante que a população pensa que qualquer pesquisa pode ser publicada, principalmente em épocas de campanha eleitoral. Não é bem assim. Tem que ter uma autorização, não é isso? Sim, você tem que ter, por exemplo, toda empresa precisa, para poder publicar a pesquisa eleitoral, há necessidade de registro junto ao Conselho Regional de Estatística, terceira região, no caso, que abrange os estados de São Paulo, Mato Grosso, enfim. E você tem que ser sócio dessa entidade, uma entidade federal nesse sentido. Não bastasse isso, você tem que ter um estatístico também. Então, pesquisa tem muita seriedade, porque é o que eu sempre falo. A pesquisa eleitoral, especialmente eleitoral, ela consegue ser a única que efetivamente pode ser comparada com o resultado final. Qualquer pesquisa que você faça, são números que são colocados na mídia. Mas uma pesquisa eleitoral, ela tem a comprovação que é na abertura das urnas. E os números, é claro, existem imagens de erros, existe toda uma metodologia, mas é claro, se tiverem coerentes, isso acaba acontecendo e acaba dando resultado. É uma prova disso. A gente faz pesquisa desde 1996, quando sequer a internet ainda estava engatinhando. Enfim, hoje você tem toda uma programação, softwares específicos para isso. Mas, assim, era tudo meio à mão mesmo, especificamente. E a gente lembra que o grande destaque foi em 2004, que foi naquela eleição, que foi a eleição que realmente surpreendeu a todos. Foi meio Davi e Golias. Golias. Ou seja, o Ibope dava uma vantagem de 10% da Thelma de Souza, que ela ganharia do Papa, e o Boc News fez uma pesquisa. Dava um empate técnico. Dava um empate técnico. A gente colocava que havia empate técnico naquela época. Isso eu até uso em sala de aula para os alunos para mostrar a importância de pesquisa. Uma pesquisa pode mudar os destinos de uma cidade, como aconteceu aqui em Santos. E aí a gente colocava que havia empate técnico. E existe uma escala, quando você tem um candidato caindo e o outro subindo, vai chegar um momento que eles vão se cruzar. É só saber se isso aconteceria naquela ocasião. No dia da eleição, naquele domingo especificamente, que era um domingo que era um pouco depois, tinha um feriado de 2 de novembro, enfim, era um período meio complicado. Mas assim, o fato de a gente ter publicado aquela pesquisa, de certa forma, equilibrou, porque só fomos os únicos que tinham outros números que já estavam dados como certos. E na realidade o Papa ganhou com uma diferença de 1.771 votos. Exatamente, 0,74 pontos percentuais. Ou seja, o empate técnico que havia quando foi feita a pesquisa, a pesquisa é clara, é feita antes, mas aí como a Thelma estava caindo naquele momento e o Papa subindo, ele acabou ultrapassando por 1.771 votos. O caso de pesquisas, muito rapidamente, né Maria, tem a ver com... Não sei se o Boc News fez, eu acho que não. Mas o que aconteceu no Guarujá, todas as pesquisas estavam indicando no segundo turno que a ex-deputada Raifa Amadi seria eleita prefeita do Guarujá. E na realidade quem ganhou a eleição foi o Walter Suman, e que praticamente não estava ali muito na disputa. A gente via mais uma tendência para a Raifa. Óbvio que a pesquisa é importante, mas o que é importante é a opinião pública na hora do voto, né? Exatamente. E também a questão da rejeição. Muitas vezes na pesquisa é fundamental ter a rejeição. No caso, um candidato, ele pode muito bem estar bem avaliado, bem lembrado, porém ele tem uma rejeição muito alta. Isso, de certa forma, acaba complicando na hora do cruzamento. Então a gente vê aí um cenário muito interessante que vai acontecer nas eleições presidenciais do próximo ano. Então isso certamente, pelo menos, tudo indica que o ex-presidente Lula deve ser, ou pode ser, caso não tenha empecilhos judiciais em relação a isso, pode ser o candidato para os trabalhadores. E em todas as pesquisas, em todos os cenários, ele é apontado como um nome mais forte nesse sentido. O resto é saber o grau de rejeição que ele possa ter. Mas, enfim, é um nome forte que isso é indiscutível. Fernando de Maria, jornalista aqui no Hora Geral. Fernando, vamos falar da nossa região metropolitana da Baixada Santista? Eu, recentemente, trouxe alguns convidados que eu me encantei, não só a ouvi-los, mas pelo conhecimento e o clamor que eles declinaram individualmente nas suas participações. Um deles, o deputado federal João Paulo Tavares Papa, que aqui confessou, na realidade, que a vaidade política só atrapalha a união dos prefeitos em torno de resultados metropolitanos. E também, na semana passada, amanhã vai fazer uma semana, teve aqui o Alex Oliva, o presidente da CODESP. E ele falando da quebra de recordes, do avanço da CODESP, de 125 anos, da tecnologia, e, ao mesmo tempo, ele sente que falta a ligação da Santos Guarujá, o aeroporto, para poder melhorar a nossa região, torná-la mais forte, potencialmente, e não esquecendo também do turismo. Resumindo, eu fiz essas pequenas explanações para te dizer, por que será que nós patinamos muito aqui na região e os problemas eles existem e parece que eles não têm um êxito, eles não conseguem se concretizar e a gente está num momento tão difícil da economia nacional, mas nós temos aqui, por exemplo, elementos que poderiam colaborar nessa retomada. Qualificação profissional, o maior porto na América Latina, o polo petroquímico, nós temos o turismo, temos as belezas das praias, de uma região que está conurbada. Qual a sua análise com relação à nossa região metropolitana? Douglas, esse é um grande desafio. A gente vive, a população já vive, convive com essa realidade, numa região metropolitana. Porém, como o próprio deputado Papa falou, a questão da vaidade. Infelizmente, todo mundo quer ver, trazer para si, olha, os méritos são meus e, obviamente, ninguém quer dividir o ônus. E aí acaba sendo muito complicado. A gente tem um grande exemplo, divulgado aí pelos jornais, tudo isso não é novidade, você, quando foi vereador, discutiu exatamente isso, a questão do lixo. Lixo, por exemplo, sete das nove cidades mandam o lixo para o sítio Aterro das Neves, que fica na área continental de Santos. O prazo de vida útil desse aterro está terminando, segundo alguns dados iniciais, até o final do ano e início do próximo. A CETESB... Deu uma sobrevida de dois anos, né? Dois, três anos, exatamente. Só que, só que, nessa briga, isso deveria ser discutido lá atrás. Só em outubro que a Agência Metropolitana da Baixada Santista contratou o IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, para fazer um levantamento para verificar onde, quais são as alternativas a respeito dos resíduos sólidos da Baixada Santista. E ela tem que entregar o documento até outubro. Na semana passada teve até uma reunião nesse sentido lá no Sesc, que é o primeiro debate nesse sentido, né? Então, até outubro. O tempo está passando, Douglas. E aí, o que é três anos, vão faltar dois. Aí você tem definir áreas, licenciamento ambiental, qual o tipo, qual a melhor alternativa nesse sentido, né? Onde colocar a própria CETESB. Diz que não existem áreas aqui na região para se efetivamente colocar. Ou seja, vão impedir da gente encontrar áreas na Baixada Santista para se colocar o lixo, para se levar o quê? Para a Grande São Paulo, enfim. Mauá. Mauá, por exemplo. E aí o custo disso, o cidadão que vai pagar. Por quê? Porque os prefeitos, simplesmente, cada um não tem nada a ver com isso. Todo mundo é responsável. Não só os prefeitos, os vereadores e a população. Concordo. Começa pela necessidade urgente, urgente, de se trabalhar muito seriamente a questão da reciclagem. A reciclagem, que acaba não sendo feita como deveria, acaba isso indo para, obviamente, lá para o aterro sanitário. Porque não existe a separação do lixo. Infelizmente, o índice é muito baixo, né? As pessoas não têm. E, às vezes, não só o lixo doméstico, né? Você vê, assim, em grandes estabelecimentos, as pessoas, as todas, a questão cultural. Eu pego um exemplo, telespectador, eu fico espantado, por exemplo, a respeito do coco. O coco, ele pode ser plenamente reaproveitado, em todos os sentidos, né? Existem professores aqui da universidade que estão fazendo pesquisas de uso do óleo do coco para fins da parte de cosmetologia. Então, isso é um exemplo. Não bastasse isso, o coco, ele pesa. Você tem ali, eu já vi lá na ponta da praia... O zé do coco. Um caminhão de lixo só para catar aquele coco. Exatamente. Que poderia ser reaproveitado. Isso vai literalmente para o lixo, como você falou. Para o lixo mesmo. E aí, o que acontece? Esse material, lá no Parque Sambaiatuba, lá em São Vicente, foi criado um espaço, existe um espaço, não sei se ainda existe, quando nós fomos com os alunos e fizemos um trabalho comunitário, que os alunos de jornalismo fazem um trabalho comunitário, nesse sentido, no jornal, uma produção, nesse sentido, em comunidades carentes aqui da região. E aí, eu desconhecia. Lá existe um galpão com equipamentos para reaproveitamento do lixo, desculpe, do coco, para fins de poder fazer chaxim, poder fazer vestimenta, nesse sentido. Tiveram até visitas de chineses, vieram aqui em São Vicente, pelo menos as informações que nós obtivemos na ocasião. E só que tinha um problema. Não tinham caminhão para catar o coco dos quiosques da praia. Então, não havia matéria-prima para poder ser transportada. A matéria-prima existia, existe. Só que ela não podia... Não tinha um meio de transporte para levar. Não tinha um meio de transporte para poder trabalhar. E, é claro, com algum tipo de investimento, a situação poderia ser ainda melhor. Mas, enfim, uma potencialidade enorme. Estamos aqui... Isso é só um exemplo. Não bastasse isso. Na própria ola da praia, a quantidade de lixo reciclado, que é jogada e vai parar no caminhão, e esse caminhão vai para o aterro sanitário. E, é claro, quem agradece, obviamente, é a empresa, porque ela é empresa, ela recebe... Por quilo. Por quilo. Por quilo. Exatamente. Então, imagina um caminhão só de coco, que poderia estar sendo reaproveitado, com as mais variadas finalidades, e gerando emprego. Isso é só para citar um exemplo. Na própria ola da praia, a gente tem uma potencialidade enorme. Você tem, até em razão da crise econômica, hoje, a volta dos catadores de latinhas, até como forma de subsistência, que é mínima. O cidadão, ele carrega sacos e sacos para ganhar 30, 40 reais, muitas vezes, mas ainda você tem no alumínio, mas e o plástico? E outros tipos de produtos que são jogados fora. Isso acaba indo para o aterro sanitário. O Demarinho, você falou muito bem, e eu sempre tenho ideias, assim, na minha cabeça, de ser criativo e de inovar. Além do terceiro setor, que tem uma grande contribuição com os municípios, a gente vê também aqui em Santos, nas outras cidades também, como São Vicente e Guarajá, um grande número de moradores de rua. Eu, sinceramente, não vejo, de fato, um trabalho social para fazer um cadastramento dessas pessoas, talvez repatriá-las para onde elas são de origem. E aquelas que são daqui, dá um ofício, que seja um salário mínimo, e elas podem recolher justamente o coco, recolher esse material reciclável, e montar cooperativas, ser, talvez, um empreendedor. Ou seja, isso existe em Curitiba, por exemplo, por que não absorver, por que não criar aqui? E você falou algo que me entristece muito, nós somos uma região metropolitana, existe um CONDESB, que é o Conselho de Desenvolvimento, que é representado pelos prefeitos, nós temos uma agência metropolitana, nós temos fóruns específicos para discutir isso. E a criação de 20 anos, vai fazer 21 anos, tempo suficiente para colocar em prática. Então, o que me entristece é saber que a vaidade está à frente de projetos tão pujantes. E o que me preocupa mais ainda é essa data. A CETESB já deu aí uma sobrevida de 2, 3 anos. E eu não vejo essa movimentação no tempo hábito. Daqui a pouco tem a eleição, muda o prefeito, aí tem que refazer o estudo. E isso, quem acaba sendo prejudicado, é o munícipe. Exatamente. Teve, nesse encontro, até um professor da casa, que foi ex-gerente da CETESB, o professor Hélio Lopes. Hélio Lopes, respeitadíssimo. É uma das pessoas mais abalizadas nesse sentido. Ele comentou, conversando com ele, ele comentou a preocupação que existe, sem estar claramente colocado isso, um lobby muito grande de empresas, especialmente empresas estrangeiras, no caso, alemãs, para poder implantar incineradores. Porque se você não tem espaço, se você não tem espaço, a incineração do lixo é colocada como a grande salvação. Só que você tem danos ambientais enormes nesse sentido. Que é os resíduos dessa incineração. Exatamente. Você tem que... Onde colocar os resíduos dessa incineração? Onde, na Europa, essa ideia está perdendo espaço. Está perdendo espaço. E, é claro, como aconteceram com as usinas nucleares na década de 70, só que naquela época a gente vivia a ditadura militar, não tinha qualquer tipo de... poder fazer qualquer tipo de manifestação nesse sentido, né? As indústrias alemãs, há um lobby muito grande de se instalarem nos países do terceiro mundo, porque, já que na Europa não tem mais espaço para colocar incinerador, vamos exportar essa tecnologia para outros países. E o Brasil, certamente, poderia ser... é um dos preferidos aí desse lobby alemão. Então, isso é perigoso. Esse é um tema que eu quero discutir, inclusive, com o professor Lopes. Eu não quero ser aliviando aqui, mas parece que o governo do Estado, parece, eu não estou afirmando, comprou alguns desses incineradores. E tem algumas regiões metropolitanas que ele seria instalado, entendeu? Eu quero trazer aqui o professor Lopes para que ele possa nos alertar com relação a isso, porque essa é a função do Hora Geral, entendeu? E o que você falou, professor, está corretíssimo, né? Ou seja, por que não deu certo lá e veio para cá? Inclusive, nós temos a questão de alguns anos, você lembra quando veio um navio cheio de lixo? Por quê? Aqui era justamente o resto, entendeu? Não, manda para o Brasil, manda para outro país, tira isso daqui. Então, nós não queremos lixo. A gente precisa ser inteligente e usar as tecnologias existentes para cuidar do nosso lixo. E, com a globalização, é muito fácil saber aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. Vamos trazer a discussão agora mais para a cidade de Santos, que nós estamos num momento um pouco delicado com relação a esses movimentos grevistas. O professor Fernando de Maria estava acompanhando na abertura do Hora Geral a paralisação tanto na greve nacional e a greve dos servidores municipais. Qual a sua análise com relação à greve dos servidores municipais que hoje está partindo para o sétimo dia, professor? Douglas, na realidade, os servidores estão buscando não só, no mínimo, no mínimo, a equiparação, o reajuste, pode-se dizer assim, salarial com base, no mínimo, na inflação e, obviamente, a questão de uma reposição adicional, que eu acho particularmente muito complexo isso daí. No ano passado, durante a audiência pública na Câmara, o ex-secretário de Finanças, isso está disponível no próprio site da Câmara, inclusive, ele colocava que na peça orçamentária, na apresentação da peça orçamentária, ele colocava que havia uma previsão de um aumento para aquela ocasião de 4,5%. Então, essa era a previsão que havia naquele momento. E isso está rolando nas redes sociais, não é nenhuma novidade ser público. Eu estava naquela sessão, naquela audiência, e até fiz essa pergunta para ele nesse sentido, e havia essa previsão nesse aspecto. E o que acontece, Douglas, é assim, uma cidade como Santos, por mais dificuldades financeiras que tem, por mais expectativa de queda e arrecadação, uma coisa é você ter queda na arrecadação, outra expectativa, porque você prevê no orçamento, vou fatorar X, só que você já tem outros elementos, e essa crise não começou ontem, parece que a crise começou agora. Não, de falar bom. A crise já vem desde a eleição de 2014, que já dava sinais sérios, com a reeleição da então presidente Dilma Rousseff, já dava sinais sérios, que a economia do Brasil estava muito complicada. E 2015 seria pior que 2014, e 2016, obviamente, acabou acontecendo, com, obviamente, essa questão política que aconteceu com o impeachment no ano passado, e essa instabilidade, que o Brasil hoje, também não é só problema econômico, é um problema também político, que afeta a questão econômica. Qual empresário que vai investir no país, não sabe como é que vai estar a situação. Será que o presidente vai continuar ou não? Então, espera, não investe aí, segura isso daí. Segura, ninguém vai investir em algo que você não tem certeza, porque você tem que fazer um planejamento. Então, o Brasil, teoricamente, é uma situação que as empresas ficam assim, vale a pena investir, não vale a pena investir, espera, ano que vem, se, no caso, o presidente Temer cumpriu o seu mandato até o final, espera isso ou não espera? E a questão dos servidores, que é o maior direito deles, pelo menos o mínimo reajuste, está a maior prova, que o prefeito, aliás, ele vai ter, no seu segundo mandato, é a maior paralisação nos últimos 22 anos, mais ou menos. Então, é uma quantidade enorme de servidores, dá para ver pelas imagens aí, algo impressionante. Eu tive no Gonzaga, na segunda-feira também, na Anacosta, um número de pessoas impressionante também, me surpreendeu até pela manifestação, ver que dia de chuva, na segunda-feira, um sol brabo nesse sentido, e efetivamente, isso é sinal que tem alguma coisa errada. E a pergunta que fica, uma cidade como Santos, que tem um orçamento de dois, mais de dois bilhões e tanto, estudos, o jornalista Rodolfo Amaral, já colocou estudos, que mostram que existe espaço nesse sentido, é uma conta aritmética, nesse sentido. Até é um profissional que conhece muito, eu conheço o Rodolfo há quase 30 anos. Respeitadíssimo, também eu conheço. conhece muito nesse sentido, ele não é nenhum aventureiro de falar bobagem, ele conhece muito sobre isso daí, e acaba, de certa forma, a gente indagar, para onde foi parar tanto dinheiro? Porque não é possível, você tem aí quase 160 milhões de reais, no mínimo, de fornecedores, só do ano passado para esse ano, enfim, então, tudo ao preço de se ganhar uma eleição, e agora está se pagando o preço por isso. A cidade foi vendida como uma cidade maravilhosa, a cidade é maravilhosa, isso é indiscutível, mas eu acho que tem que colocar, mais claramente, a real situação como ela estava. A gente vinha, como imprensa, a gente vinha sempre falando, olha, a situação está complicada, os números não estão batendo, e aí, é claro, ganhou-se a eleição, só que agora tem a conta de que ser paga. Agora, a preocupação maior, lógico, é justamente a população, porque ela não quer saber da greve, ela quer saber do serviço, ela quer saber se aquilo, se ela vai ter um atendimento no posto de saúde, por que o filho voltou da escola, que não teve aula, e nesse caso, há de existir uma habilidade do chefe do executivo, em também saber lidar com uma greve. eu sei que o prefeito está aí tentando na imprensa colocar uma versão, uma versão essa que está sendo rebatida pelos líderes sindicais, dos dois sindicatos, do Sindeste e do SintiServe, e isso cria um constrangimento, e a minha preocupação também, não sei se é a mesma sua, dessa greve se prolongar, está indo para o sétimo dia, ou seja, uma semana de greve. E a população que sofre, e é muito complicado você colocar também a população contra os servidores, porque às vezes pode ser um discurso, olha, seu filho não está indo para a escola por culpa dos servidores, é um discurso que... É aquela história do bode, Tira o bode da sala. Exatamente. A culpa, colocar a culpa nos servidores. Existem uma série de questões, que aí, a questão do reajuste, eu acho que não só isso, as questões das condições, a gente estava lá na passeata, trabalhando, filmando, tudo, a questão de falta de merenda, escolas que só teriam salsicha, falaram com professores, que suco, salsicha, não teria colchonete para a criança dormir, uma cidade educadora, fica muito complicado isso daí, por que isso daí? Infelizmente, só se se tornou a... Porque muitos, certamente, daqueles manifestantes, votaram no próprio prefeito, né? E agora, obviamente, por um toque de mágica, agora as coisas mudaram, não. A realidade já era essa, não era novidade, é como se fosse, eu costumo comparar o seguinte, você quer fazer uma reforma, Douglas, eu vou fazer uma reforma no seu banheiro, mas aí, poxa vida, vamos fazer aqui, já aproveita, faz a cozinha, a sala, vamos fazer uma reforma geral. Ah, mas eu não tenho dinheiro para tudo isso. Ah, mas só dá para o banheiro, Ah, depois a gente vê. Não, não. Dá essa sensação. Essa sensação assim. Eu vou ver o que vai dar. Vamos ver. Ah, depois a situação melhora, a gente arruma uns bicos aí, e a gente consegue pagar essa conta. Só que está faltando pagar a mão de obra, falta pagar... Material. Loja de construção, material. O funcionário. Exatamente. Fora o seguinte, Fernando de Maria, jornalista, professor universitário, tem perguntas aqui do nosso telespectador, pelo 3041-6777, o José Maria, da Areia Branca, em Santos. Se fosse feito uma pesquisa hoje, o atual prefeito de Santos, teria o mesmo percentual que o elegeu? Boa pergunta. Obrigado, José Maria. É, enfim, a gente seria um achismo nosso. Mas, obviamente, teria que fazer uma pesquisa para a gente ter uma noção. Provavelmente, esse tipo de manifestação que está acontecendo, ganhando as páginas, as redes sociais, provavelmente vai afetar, obviamente, a questão da popularidade do prefeito. Isso é indiscutível. Agora, não dá para saber até que ponto e quanto que isso representa. Só uma pesquisa mesmo para poder ser feita. Mais perguntas aqui no Hora Geral, ao vivo. O Marco Antônio, do Estuário em Santos. Sou um servidor público e fico impressionado com a insensibilidade do prefeito em relação ao aumento salarial. Mas, por outro lado, o salário dele, de seus secretários, não aumentaram. Desculpe o desabafo. O Marco Antônio, o desabafo é seu, o espaço é seu, aqui o Hora Geral é imparcial. Mas eu consigo sentir, De Maria, o desabafo dos servidores e de muitos que, de repente, veem nas redes sociais, até em publicação do DO, e eles ficam inconformados do que acontecem com eles, servidores. Esse é o relato do Marco Antônio, me desculpe, de muitos dos servidores. Sim, muitos servidores. Só um adendo, Marco. O que acontece é o seguinte, na realidade, o aumento salarial dos servidores, do prefeito, assim como dos secretários e todos os cargos comissionados, ele acompanhou, realmente, o aumento salarial da categoria. É claro, se um cidadão, ele ganha 20 mil reais, 10% de aumento, equivale a mais 2 mil reais. Se o cidadão ganha 2 mil reais, 10% de aumento, equivale a 200 reais. Então, a distância acaba sendo numericamente maior. Mas, assim, o que isso colocaram nas redes sociais, na realidade, esse aumento, ele vem ocorrendo toda vez que aumenta o salário dos servidores. Então, não é a verdade que ele aumentou agora no final do ano. Não é verdade. Quem não aumentou foram os vereadores que não aumentaram os seus salários. Mas, por exemplo, os servidores municipais, se tiver reajuste, os assessores, os vereadores, vão ter um reajuste salarial, salvo se acontecer uma mudança na legislação. E aí, às vezes, acontece também algumas incoerências. Em São Vicente, por exemplo, o assessor parlamentar ganhou o dobro que o vereador. Exatamente. que é uma coisa absurda isso daí também, né? Mas, voltando aqui para Santos. Então, isso não é verdade. Ele teve o reajuste, acompanhando o reajuste salarial. O que acontece, Douglas, é, infelizmente, e aí não basta jogar para a torcida, infelizmente, e aí nenhum governante, diga-se passagem, quando a lei, Davi Capistrano, então o prefeito Davi Capistrano implantou a lei, de você agregar a cada ano trabalhar 20% aumento salarial a cada ano trabalhado num cargo de chefia, isso acaba, de certa forma, acaba tendo um volume enorme e acaba tendo, dentro do funcionalismo, duas diferenças. Então, tem, por exemplo, um servidor municipal que o salário base dele é de R$ 2 mil e ele acaba, o salário como secretário, R$ 20 mil. Então, ao longo de cada ano trabalhado, ele vai incorporando algo em torno de R$ 3.600, que é a diferença de R$ 2 para R$ 20 mil, ele vai incorporando. Só que isso fica ad eternum. até para a pensão. Quando ele falecer, ele vai levar para o Instituto de Previdência, quando ele falecer, a viúva ou o viúvo, se for o caso, vão continuar recebendo. E é claro que isso provoca uma distorção enorme. Não é só também no executivo, acontece no legislativo também. Tem gente, salário de funcionário na Câmara, mais de R$ 54 mil em Santos. E isso está no portal da transparência. Pesquisa. Isso é público. Exatamente. É o que estava... Tinha até uma discussão antigamente. Não é imoral, é direito adquirido. Mas é uma vergonha porque isso aconteceu no passado. Bom, tenho três minutos, mas tem mais uma pergunta rapidamente. O Jorge Marinho do Gonzaga em Santos. Sou comerciante em Santos e percebi que com a antecipação do carnaval meu faturamento caiu 40%. De quem foi essa infeliz ideia? Acho que o Jorge está falando da antecipação do carnaval, né? É. O que aconteceu aqui. Acho que a antecipação que isso foi pelo segundo ano consecutivo. A alegação é que as próprias escolas, os carnavalescos, pediram isso daí. A liga, né? Inclusive, acho que a liga das escolas. A liga solicitou. O problema, Douglas, é que houve um vazio. O carnaval foi antecipado. O carnavonde, que era a antecipação do carnaval. Aconteceu no carnaval. Não tivemos tendas, né? Restaram apenas as bandas a responsabilidade de dar alguma alegria para quem gosta de carnaval, obviamente, de dar alguma alegria para o Fulião. Agora, parecia a cidade... Até escrevi isso. Eu escrevi o túmulo do samba, mas acho melhor a lápide do samba que é uma referência. O túmulo... O Vinícius Moraes colocava que São Paulo era o túmulo do samba. Hoje a realidade é diferente. Lembrando que Santos... Perdemos para São Paulo. O segundo melhor carnaval do Brasil. Só perdendo para o Rio. Para o Rio, exatamente. Me lembro na época do João do Justo, aqui no Gonzaga. Exatamente. Exatamente. Isso atrai turista, atrai dinheiro, porque você também tem, de certa forma, carnaval como negócio, né? Carnaval como negócio. Hotel, gastronomia, os pontos turísticos. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Jato. Tinha mais coisas para perguntar. Você tem que voltar mais vezes aqui, né, Maria? Dá vontade. Eu acho importante a gente ouvir os jornalistas aqui da nossa região, porque você tem, às vezes faz uma análise de uma matéria, mas nós gostamos de, principalmente o Hora Geral, tem esse compromisso de mostrar esses jornalistas e que eles possam expressar sua opinião. Continua mais um pouco, vamos rapidamente saber os aniversários e antes de hoje no Hora Geral. Vamos ver. Esses são os aniversários e antes de hoje, se você completa mais um ano de vida, parabéns, felicidade, saúde, um abraço assim, muito forte. Vem aí o Bom Dia, a Baixada e a Santa Cecília com uma série de programação, todas voltadas à região metropolitana. Meu amigo Fernando de Maria, muito obrigado pela participação. Aguardo mais vezes aqui no Hora Geral. Muito obrigado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.